Olá meu povo, bom dia pra vocês, bom dia, boa tarde, boa noite gente, vamos pra mais um vídeo aqui, vamos limpar aqui as macaxeiras que a gente plantou fizemos um vídeo mostrando aí, a gente está plantando aqui, gente e hoje vamos limpar o mato como está aí vamos dar uma limpada nela aí, olha Miguel aqui, a rosa deixa eu passar aqui Miguel olha gente, está aí, está o mato aí, hoje vamos dar uma limpada nela aqui mostrar pra vocês, a gente está limpando nossa macaxeira aqui vendo aí, teve gente aí, que a gente pediu pra acompanhar aí as macaxeiras crescendo aí, crescimento das macaxeiras, e vou mostrar pra vocês aí olha aí como está aí, eu vou pegar de lá, a limpando e vou, ver se eu termino aqui, hoje aqui, esse pedacinho aqui de a limpagem depois também vou pegar o mato aqui desse daqui, olha vendo aí como está o mato está meio amarelo, foi muita chuva mas é assim mesmo é assim mesmo olha, o que a gente vai fazer é isso aqui hoje aí pra vocês, esse vídeo aí mostrar uma macaxeira aqui, nasceu bem, gente, é uma macaxeira pegar aí, a terra jogar no pé dela agora daqui mais uns 15 dias, ela está outra macaxeira aí, olha quem gosta do nosso trabalho, deixa o like, se inscreve ativa o sino e compartilha o nosso vídeo, isso é muito importante pra gente aí e o nosso canal no YouTube aí, gente valeu vamos começar aqui agora, limpar nossa macaxeira olha, vou começar daqui pra lá não, fica melhor, né? é aqui o mato cresceu mais, não sei se foi porque a terra estava mais forte aqui mas o mato cresceu mais do que? para lá para frente, foi, Rosa? foi aí vamos aqui, gente, vamos limpar ela hoje, vamos chegar na terra da macaxeira aqui, olha vamos mostrar pra vocês como é que vai ficar aqui, né, Rosa? é olha, gente, a diferença já estava ficando ali, né, Rosa? é, olha aí dá pra ver a macaxeira, olha olha aqui, as receitas aqui, a gente não vê a macaxeira não, né? só vê um mato aí quando a gente tá limpa, olha o destaque que já dá ali, gente, tá vendo? é, olha aí dá pra pegar bem, Rosa, a carreninha? dá olha lá, tá vendo aí? isso é uma benção de Deus, né, Rosa? é agora a gente tá aí, depois a gente vem e bota um adubo, né, Rosa? é vai limpar aqui, gente, deixar na medida aqui, né? aqui um dia a gente fazer uma massa boa de macaxeira, pensa que não pegou, né? massa pulpa massa pulpa também, né, Rosa? e fazer beijos e fazer beijos olha, gente, quanto o nego já limpou, olha já limpou isso tudo já vem aqui, né, nego? é olha aqui olha aqui, olha, pode arrancar um negócio para o pessoal aqui, chega olha, gente, tá vendo aqui, olha mostra aí, essa aqui, tá vendo fora aqui, no inverno a gente deixa assim, né, Rosa? é mas quando a gente apertar que o tempo está estiado, a gente cobre tudo, né, Rosa? é que é melhor para ela nascer, gente é, acho porque se a gente deixar assim no verão, até o tempo estiado, né? é ela pode secar e chovendo que ela pode deixar que ela nasce normal, né, Rosa? é deixa as peças descobertas aqui, né? é é aí no verão, o tempo estiado, a gente cobre tudo, né? é na medida ele nascer, né? olha, eu terminei já aqui, essa parte aqui, olha mostra ali, eu acho que ali olha, eu terminei já essa aqui, limpar, olha como ficou aí na medida agora olha, eu vou começar essa parte aqui, gente vou começar lá para cá, que é melhor olha, eu vou começar daqui para lá agora limpar esse pedacinho aqui, olha já está limpo isso aqui, já limpei, agora eu vou começar isso aqui para a gente terminar aqui, deixar tudo limpinho aqui olha, gente, o Nico já terminou e limpar a macaxeira, olha, gente agora dá para ver ela, né? porque quando foi ontem, quando a gente veio e mostrou não dava nem para ver ela tanto mato olha agora fica bonito, né, gente? uma roça assim limpinha eu acho, muito bonito assim quando está assim, tudo limpinho olha aí, olha, ele já vai lá em cima, olha já limpou os dois pedacinhos esse daqui e o de lá de cima que ele está terminando olha, gente, como está agora está lindo, olha está muito bonito, fica muito bonitinho assim mostrando os pezinhos de macaxeira, olha fica lindo olha esse pedacinho daqui foi o último que ele começou limpar, olha já está terminando olha aqui também ele já vai olha, deixa eu mostrar daqui tudo limpo, olha como fica bonito né, Nico, já está terminando, né? está terminando eu estava dizendo que é lindo uma roça assim limpinha, olha é diferença, né? como ficou aí como ficou as macaxeiras parece que fica rindo, né, ó é de felicidade de felicidade que estava no mato é agora como ficou quando estava como estava no mato parece cicatriz com as lavouras é é ficou muito lindo lindo assim, limpinho foi 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 toda limpinha é é febrou o milho ali que a gente fez na pagalinha né, Rosa? é é pedacinho que ele está terminando a gente tem assim a gente trabalha aqui assim, né? só eu que se pego na enxada, né, Rosa? no pesado aqui, né? é é é é aí ontem eu vim para cá ontem estava solto, Rosa? foi aí deu para mim limpar tudo ontem a gente está aqui aí eu vim hoje já limpei pela aqui já um pedaço aqui, ó aí agora estamos terminando aqui, né, Rosa? é aí o rojão é esse aí depois eu quebrei ali eu vim para as galinhas para entrar lá para as galinhas, né, Rosa? é também, gente, já está atrás de chover, ó lá no finalzinho já nos morros já está se formando chuva, né, nego? é aí hoje está o tempo está assim, ó nublado amanheceu frio, né? amanheceu frio aí está chovendo chovendo não é muito bom para a gente limpar nós mas se a gente deixar o mato tomar de conta, né? é a lavoura enfraquece, né? porque nesse tempo chuvoso criei muito o mato, né, nego? é é é agora vamos quebrar uma comida ali, ó para as galinhas para as galinhas, é tá tudo limpo aqui ó como tão lindo no inverno é assim no inverno é tudo verde, né, Rosa? é no inverno é verde mas quando pega o inverno na cunha o inverno, né? quando pega o verão aí a cunha está na praça e deixa tudo limpo, né, Rosa? é é vamos quebrar aqui o milho, né, Rosa? é para levar para as nossas galinhas vamos levar as galinhas aqui, ó esse aqui também, ó vamos quebrar o milho, né, Rosa? para a gente para ter uma amacaxeira, né? esse aqui, ó agora esse aqui foi o milho, né, Rosa? foi, olha o tamanho dela olha aqui, ó olha ele foi um milho muito grande, né, Rosa? agora aqui a gente não cozinha ele todo não, né, Rosa? é porque lá a gente bota no cantinho, ó né, Rosa? é só deixando assim, ó para atender que não tem milho, não desse rosto, né, Rosa? é ó leva assim mesmo, né leva assim mesmo, né leva ali, ó leva ali, ó depois a gente aqui, né, Rosa? amarra ele, né? é quer punha a sacola em casa nós amarra, né, nego? é agora agora foi cada pé de milho aqui, viu? foi cada não quebra, Rosa? não quebra o milho, né? bora olha aí, cada um pé de milho aqui olha, gente, o tamanho olha o tamanho do pé de amacaxeira, ó também a amacaxeira queria acompanhar o milho quis acompanhar o milho, pô ela acompanhou, gente olha 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 o tamanho dela maior do que eu, olha maior do que tu foi, olha até a amacaxeira ficou grandona a amacaxeira é assim olha, mas olha, gente, o tamanho a gente nunca a gente nunca a gente nunca tinha visto o milho assim, não 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 foi, nego, grandão desse tamanho não, né? desse tamanho não primeira vez é é é ele cresceu demais olha cada pézão de milho o nego de baixo olha parece um anão no pé do milho muito grande olha, tá indo pra assim, ó olha olha isso aqui, né Rosa é para que a gente leva pra casa, gente porque o tempo tá frio, né? é estamos quebrando tudo, não, né Rosa? pra nós vamos quebrar aos poucos, né nego? é a gente faz assim, Rita olha a raspalinha faz assim, ó é boa quando for um dia de sol, né Rosa? é porque ele tá frio, a gente vai e bota num arame lá no qual que eu boto em pézinha assim, no no arame, né Rosa? é olha a gente chega lá, a gente no sol, né? a gente fica um arame, uma coca bota assim que ele vai secando, né? a gente vai pegando, né? é e vai dentro é olha então agora vamos levar esse pouquinho aqui, né Rosa? é é é é é ó, tá encharcado aqui, ó tá encharcado tá, dá chuva, muita chuva, né? tem que virar, né Rosa? ele é depois a gente vai quebrar, né? porque a gente vai limpar uma caixeira, né? limpar uma caixeira, é a gente vai tirar ele aí pra gente aí a gente vai limpar e cortando tanto no meio da carreira, né Rosa? é fica bom, né? é sempre também de adubo de adubo, é, as oelhas dele, né nego? é é os troncos, né? os troncos aí só não tem gente pra pra gente fazer assim, fazer os leirão, né Rosa? pra gente fazer os leirão de inhame e botar esse pé do mito seco, né? é porque isso aí dá um cupim, gente aí o cupim desgraçinhamos, né Rosa? é purinhamos todinho, gente aí não presta não mas se sair fechado em cima da terra aí, ó vai servir de adubo, né? é já dá pra botar uns 3 dias pras galinhas já, né Rosa? dá, daqui a pouquinho as galinhas da gente, né? é vocês sabem depois a gente, né? comprar mais umas galinhas a gente aí, né? tem que criar, né? é eu pausei olha terminei agora de quebrar aqui o mito também já terminamos também aqui, né? de de limpar aqui nossa macaxeira aqui, né? aqui um dia a gente volta de novo mostrando pra vocês aí passando a enxada de novo, né? é e o tamanho dela é é do momento da macaxeira, né? é é vai ficar arretado, vai não? vai vai olha aí gente chuva lá embaixo, velho gente, olha olha lá pra baixo isso aqui tá abrindo Rosa, terminamos já aqui, né Rosa? nossa lavoura aqui, né? vem pra cá, fica ali é vai pra cá uhum foi olha aí como ficou aí, ó nossa lavoura aí, ó as macaxeiras, né Rosa? foi olha aí como ficou aí não é não? é parece que estão rindo já aqui, gente e alegria porque tá tudo no limpo, né Rosa? é é verdade bem, isso é mais ruim pra vocês fica todos com Deus até o próximo, né Rosa? é tchau meu povo tchau gente, fiquem com Deus